Salve os espectadores do canal! Quem acompanha o canal religiosamente já sabe que nesse mês os vídeos estão todos relacionados ao Holocausto e Alemanha nazista. E sobre esse primeiro tema, o livro do vídeo de hoje é provavelmente um dos mais completos que já foram lançados em língua portuguesa. É um livro que no exterior tem recebido várias críticas muito positivas por parte de outros especialistas, como Ian Kershaw, Nikolaus Vashman e outras pessoas que já escreveram ou estudam o Holocausto. E pra nossa sorte, esse livro foi trazido pro Brasil. O livro de hoje é O Holocausto, Uma Nova História, de Lawrence Rees, lançado no Brasil pelo selo Vestígio da Editora Autêntica. A primeira coisa que tem que ser dita sobre esse livro é que ele não é pequeno. São mais ou menos 500 páginas, fora as referências, as notas no fim do livro e etc. A segunda coisa que vem pra acalmar o pessoal que se assusta com o tamanho do livro é que ele é muito acessível. É um daqueles livros que tem rigor acadêmico, muita pesquisa envolvida, mas ao mesmo tempo é pensado pra ser acessível pro público geral. E vocês podem ter certeza que esse livro consegue atingir esse objetivo. O livro faz questão de começar falando sobre o antissemitismo na Europa e na Alemanha desde a Idade Média. E o Lawrence Rees inclusive separa o antissemitismo em categorias diferentes, por motivos diferentes. E isso ajuda muito, porque afinal de contas não basta dizer que os nazistas perseguiam judeus por preconceito racial. É preciso explicar o porquê existia esse preconceito tão forte. O primeiro capítulo é todo dedicado a isso. E o segundo explica a origem do nazismo e o desenrolar dele entre 1919 e 1923. Quando Hitler tentou dar um golpe no governo da Baviera, que deu errado e levou Hitler pra cadeia. É nesse momento que ele escreve o primeiro volume do Mein Kampf. O terceiro capítulo vai do período entre 1924, quando Hitler ainda estava preso. E vai até 1933, explicando como os nazistas cresceram, conseguiram aumentar o próprio poder. E como se aproveitaram da crise de 1929 pra chegar ao poder. O capítulo seguinte pega um período bem curto, cobrindo 1933, a partir do momento em que Hitler vira chanceler, até o meio de 1934, quando ocorreu o evento conhecido como Noite dos Longos Punhais. E a SS se tornou parte do aparato nazista. O capítulo 5 fala sobre o período entre 1934 e 1935, focando principalmente numa sessão do Reichstag, que era meio que o equivalente ao congresso que a gente tem aqui no Brasil, pra dar uma noção pra vocês. Que aconteceu excepcionalmente na Associação Cultural de Nuremberg. Onde Hitler anunciou uma nova legislação antissemita, justificando que estava recebendo queixas de alemães o tempo todo reclamando de judeus. E que aquelas leis eram a forma pra tentar controlar a situação e impedir que os alemães partissem pra violência. Que era claramente uma balela demagógica. As três leis de Nuremberg, como ficaram conhecidas, eram a lei da bandeira do Reich, que fazia a bandeira nazista, que até então era uma bandeira co-oficial, se tornar a bandeira oficial da Alemanha. A lei de proteção do sangue e da honra alemães. E a lei de cidadania do Reich, que na prática revogava a cidadania de todos os judeus alemães. Os dois capítulos seguintes pegam respectivamente o período entre 1935 e 1938, e entre 1938 e 1939. Falando sobre a educação nazista e a radicalização do regime. E só no capítulo 8 nós chegamos ao começo da segunda guerra. Ou seja, sete capítulos só pra contextualizar de forma acessível e muito bem explicada a relação entre o nazismo e o antissemitismo. Eu não vou descrever um por um todos os capítulos a partir daqui, porque o livro tem 18 capítulos. Basta dizer que é a partir de 1939 que a coisa começa a ficar mais tensa. Principalmente pros judeus europeus. E que os capítulos seguintes explicam isso muito bem. Então, pra todo mundo que já me perguntou até hoje sobre que livro ler sobre o holocausto e a solução final, vocês já sabem por onde começar. É um livro bem completo, com uma leitura e assimilação que eu considero bem fácil. E o autor é um dos historiadores que já trabalhou em documentários da BBC, inclusive sobre o holocausto. E tem estudado o tema há mais ou menos 25 anos. Inclusive coletando relatos pra esses documentários que ele fez durante os anos. E muitos relatos que aparecem no livro são relatos inéditos que ele coletou nesses anos de pesquisa e que nunca apareceram em documentários. E esses relatos vão desde sobreviventes do holocausto até os algozes do holocausto. Gente que trabalhava nos campos e afins. O autor faz questão de afirmar que todos os relatos foram cruzados com outras fontes. E na prática ele usa esses relatos muito mais pra adicionar camadas à história do que como fonte principal. O autor faz questão de argumentar contra alguns mitos comuns propagados por negacionistas do holocausto. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre isso daqui a dois dias, na quinta-feira. Então inscreva-se no canal e espere. Se você se interessou por esse livro, aqui na descrição do vídeo tem um link. E comprando especificamente por esse link, você ajuda bastante o canal. E aproveita que pra qualidade que esse livro tem, o preço tá muito bom. Esse livro é a leitura obrigatória pra todo mundo que quiser entender as origens do antissemitismo e a relação da Alemanha nazista e do holocausto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, olhar a nossa página do Apoia-se e fiquem de olho nessa quinta-feira que vai sair um vídeo especial que tá gravado desde fevereiro e só tá saindo agora. Muito obrigado e até a próxima.